Essa é foda viado Vai no colo do Vukmar Ela quer catania Babi, ele senta no contato Carripe o bagulho é doidão, vai virar sentando o santo Carripe o bagulho é doidão, 25 é natal O tempo é ano novo, 25 é natal O tempo é ano novo, dia 25 do santo no pau Te agredeu, você seda de novo, dia 25 do santo no pau Te agredeu, você seda de novo, pertenece pa na via safada Porque se liga com o bagulho é todo, você futeu em 2.117 Te agredeu, você seda de novo, em 2.118 Olha o Z tá perguntando pra tu, olha o f*** e tu moça barra Se você se calma, eu vou fazer o santo, vou até o carnaval Tá com o santo, eu vou ser uma garota, eu vou ser uma garota, eu vou ser uma no pau Vai fazer uma caralha, trezeira ao carnaval Deixa o baile rolar, só com as bravas do Matheus, sucesso, não tem jeito E a carta do santo já chegou, socorro, a máquina de fazer sucesso na internet Coop, 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 coop